Música 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 Amém. 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 Primeiro round. Globo. Crash. Shurt os braços. Toma chute. Moi chute. Me forxore Hit E em reto. E em reto. Chute os braços de esquerda. 21. two o alí. 3 3 4 5 6 6 Adivine! Yes! Corte! Bebado! Mãos! Vai para o lado! Vamos! Vão em posse! E bão! E bão! Adivine! Vai para ele! Vai para ele! Vai, vai! É a rapida! É a paz do trem! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ihhhh! Bora, cara! A gente tá fora, gente tá! A gente tá fora, gente tá! A gente tá fora, gente tá! stuck! ... shoulder! e e ... O que é isso? 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 O que é isso?